Música Essas imagens feitas por moradores aqui do Residencial Barra Vento mostram muito lixo e entulho acumulado nesse terreno. Esse material está colocado aí algumas semanas, vem sendo colocado algumas semanas nessa área. Aqui, quando a gente olha, do lado de fora, a gente vê isso aqui, um paredão feito com pedaços aqui de placas metálicas, uma espécie de muro colocado aqui. O lixo que nós mostramos aí no início está por trás dessa estrutura. Isso aqui está na rua Hermógenes Ferreira Coelho, aqui no Barra Vento, região noroeste de Goiânia. Aqui era um lote baldio. Por muito tempo, vizinhos vinham cuidando e limpando esse lote. Há pelo menos 10 anos, esse lote estava desocupado. Só que há cerca de um mês, o lote teria sido alugado ou arrendado por uma pessoa que trabalha com reciclagens. Essa moradora aqui estava dizendo pra gente que, inclusive, o seu pai, durante muito tempo, era ele quem limpava isso aqui. Durante 10 anos ele limpou tudo, cuidou, plantava e cuidava tudinho. Ele nunca, o dono daqui nunca veio aqui falar assim, não, você está precisando de alguma coisa? Aí depois que meu pai faleceu, tem 4 anos, a gente que tomou frente, cuidando, pagando pra limpar, porque a gente é mulher e não consegue limpar. E pelejando, pra cuidar, pra não virar invasão de lixo, né? Era cercadinho, era tampadinho assim, com um arame. E aí, cerca de um mês, ele veio e já fechou isso aqui e falou, não, aqui agora vai ser um reciclado. Aí eu fui procurar, que é contra a lei, no meio de residências não pode ter isso. A vigilância sanitária falou, na prefeitura também falou, só que isso é uma coisa muito lenta, né? E a preocupação é que está juntando muito material aí. Muito material, bicho, rato, escorpião, barata, tudo já apareceu. E aí a gente não tem paz. Mosquito da dengue, né, que já dava muito, né, a gente cuidando. Agora, com o estante de lixo aí, o que vai virar? Então, esse lixo começou a ser guardado aí há cerca de um mês. Um mês, um mês. Até então era um terreno abandonado. É um lote jogado aí, que ele nunca teve coragem de fazer nem a calçada do lote. E o que chama atenção é que esse material está sendo colocado aí no lote durante a noite ou madrugada. Vocês acordam, tá aí colocando esse material? Colocando. Ele não vem assim durante o dia. Acho que ele recolhe durante a noite, assim, até uma certa hora, tipo, quatro, cinco horas da manhã ele vem. Ou depois das dezoito. Vocês já chegaram a reclamar para a pessoa que está colocando aqui esse lixo? Uai, o vizinho subiu no muro para olhar e conversar. Ele foi super grosseiro, falou o que ele estava olhando, o que ele estava trabalhando. Aí o vizinho perguntou, você tem licença? Você tirou licença? Ah, não precisa disso, não. Eles são super leigos. Então, na verdade, a preocupação dos vizinhos aqui é que esse depósito de materiais recicláveis possa crescer, eles possam investir muito nisso aí e, de repente, começar a trazer mais problemas aqui para os moradores. O que vocês querem é que o dono, toma providência, que não vire um depósito de materiais recicláveis. Isso, a gente não quer, não quer mesmo que vire isso aqui. Se ele quer vender o lote, construir, fazer qualquer coisa, mas virar um depósito de lixo, a gente mora aqui, moço. É uma área que só tem residência, né? Residência aqui, não tem nada disso. Aí o povo vai construir e põe a caçamba para não juntar lixo na rua. Uma outra preocupação dos moradores aqui é com os insetos, porque vários moradores aqui já tiveram problemas, inclusive com escorpiões, né? A senhora também estava falando para a gente, já tem problemas aqui com baratas e escorpiões. Um depósito desse aqui, você acha que pode agravar? O que que preocupa vocês? É muito mais, né? Porque a gente tem, temos criança aqui, são meus dois filhos, e a gente já matou lá dentro da casa da gente escorpião. Isso antes do depósito? Isso antes do depósito, agora com essa gravante aqui, desse lote aqui, agora com esse depósito aqui, vai piorar muito mais a nossa saúde, né? Olhando aqui de fora, está tudo fechado, mas lá dentro é que está o problema? Exatamente, ninguém sabe o que está acontecendo e aí, como eles dizem, a gente fica na preocupação. Será que vai ter? E aí a vizinha agora está falando, está tendo um grande depósito de lixo aqui. Igual ela falou, eu já vi o pessoal à noite aqui, mas eu nunca imaginava, né? Porque a gente fica reparando vida de vizinho, mas a gente precisa ter o respeito um pelo outro, entendeu? A gente precisa sobreviver, mas também não precisa ter o respeito um com o outro também, né? Porque na verdade, assim, vários moradores aqui já tiveram problemas então com insetos em casa? Já, vários já, já reclamaram bastante, né? Não é só inseto, cobra também, né? Rata aqui é demais também. E a preocupação é que isso aqui atraia mais insetos ainda? Mais ainda, né? A saúde já está fraca, depois desse Covid, ainda mais agora juntando lixo agora do lado de casa, piorar mais ainda. E preocupante? Mais preocupante ainda. Essa outra moradora também, chega aqui por gentileza, a senhora também já teve problemas com escorpiões em casa? Já, já sim. E eu não tenho criança, mas eu tenho animais domésticos, né? Então, assim, meus animais de estimação é um perigo. Eu já peguei várias vezes, já matei escorpião em casa e nem tinha esse depósito aqui. E qual que é a preocupação da senhora com esse depósito aqui? É de aumentar, né? Aumentar o fluxo de inseto, porque é o que vai acontecer. Porque lixo, tudo isso pode, né? O entulho pode atrair esses bichos aí. Com certeza, atrai bastante. Olhando aqui de fora, não dá para imaginar o que tem lá dentro, né? Dá para imaginar. A gente não sabe o que tem lá dentro, o que está acumulando lá, né? Então é perigoso para todos aqui, né? E a preocupação é de que isso pode se tornar um problema de grandes proporções aqui. Com certeza, porque a gente vê em outros lugares os depósitos, às vezes eles colocam até na calçada, na rua. Então, assim, se deixar, vai só aglomerando. Então o que vocês querem é que isso aqui não cresça e não aumente para trazer transtorno? Com certeza. É isso que a gente está tentando. Agora, no começo, ver se a gente consegue uma solução, né? Agora é estranho eles trazerem material só durante a noite e à madrugada para ninguém ver durante o dia. É, é esquisito, né? É porque, eu também penso que é porque é proibido, porque não pode, né, num local desse. Uma área residencial. Uma área residencial. Não pode. Além dessa questão de insetos, né, com baratas, escorpiões, os moradores também temem pela segurança, já que vocês não sabem nem o que está por trás disso aqui, atrás desse paredão aqui. Então, é uma questão que incomoda bastante a mim, é a questão da segurança. Minha casa já foi três vezes, né, assaltada, então a gente não sabe o que está por trás disso aqui. Isso aqui pode ser depósito até de usuários, né? Pode virar um mocó, pode virar alguém mal intencionado, quando vê alguém na rua, pode se esconder por ali. A gente não tem nenhum acesso. Acredito que se fosse algo que fosse benéfico para todo mundo, seria um ambiente mais aberto. A gente teria acesso e saberia como, o que se passa ali por dentro. Então, acho importante, né, uma visita da vigilância, né, convocar a Prefeitura de Goiânia para verificar o que está acontecendo de fato nisso aqui, porque realmente está nos trazendo essa insegurança. Porque como não tem fachada, não tem nome de nada e está tudo fechado, vocês não têm ideia do que vai virar isso aqui? Não temos na mínima ideia, né. E esse fato mesmo de... Eu vi apenas uma vez esse senhor aqui, já no final da noite, e eu vi um carro muito grande, cheio de materiais reciclados, e depois eu não vi nunca mais. Então, assim, não é uma pessoa que vem com frequência, então a gente não sabe, né, quais são os objetivos dele. E a preocupação dos moradores é nesse sentido aqui, a gente olhando de fora a fora, de todos os lados aqui, é uma área estritamente residencial, não tem comércio aqui nessa rua, né, só tem residências. E tem uma outra questão também, que preocupação com incêndio e outras coisas, até porque a gente não sabe o que tem lá por trás, né. Não sabemos. Eu, particularmente, não sei, né. A nossa vizinha aqui vai colocar as imagens para a gente poder saber o que se passa por detrás aqui. Mas a preocupação é que isso aqui acaba atraindo pessoas desconhecidas para a região. Pessoas desconhecidas, aumento e acúmulo de inseto e vários outros transtornos, né. Problema para vocês aqui. Demais. Aqui é residencial, os vizinhos quase todos se conhecem, convivem em harmonia. E é como o vizinho falou, nós não temos tempo para estar vigiando a vida do vizinho. Nós, cada um, vive cordialmente. E assim, a preocupação desse depósito aqui é que possa trazer insegurança para vocês. Insegurança, com certeza. E principalmente para as famílias que têm crianças ainda menores. E como está tudo fechado aqui na frente, né, com essas placas metálicas, não tem como a gente ver nada lá dentro desse lote. A gente vai entrar aqui no quintal, né, na casa da Jeane. Jeane, vamos com a gente lá? A Jeane vai levar a gente aqui através de uma escada. Nós vamos observar e ver aqui do outro lado pelo muro, né. Então aqui, passando pelo quintal da Jeane, aqui tem uma garagem dela. E aí nós vamos utilizar uma escada para a gente ver o que está aqui por trás. Aqui a gente percebe, tem muito eletrodoméstico, tem fogão, vários fogões, pedaços de cadeiras, antena parabólica, muito papel também. São esses bags, né, os sacos aqui com plásticos de vários tipos aqui. Peças de carros, pallets também aqui, muito material plástico acumulado aqui. Baldes, né, eletrodomésticos, muito material acumulado aqui nessa área. Então a gente vê muito material aqui espalhado, material que estaria sendo colocado aqui durante a noite e a madrugada. O que os moradores aqui estão querendo é justamente que o Poder Público venha aqui para fiscalizar, Jeane, Eu acho que tu tem que ter uma licença, tem que fazer uma construção adequada para ter isso, né. Não assim a céu aberto. Esse tanto de material aí, quando começar a chover, aí vem uma outra preocupação. Vem uma outra preocupação, que aí vem o mosquito da dengue, né. Porque vai ficar água acumulada. A gente tinha preocupação. Antes dele vir para aí, a gente entrava, tirava as latinhas que o povo acabava jogando, né. Tirava as águas, tirava tudo. Já cuidava antes do depósito. Antes, que era abandonada aí. O dono mesmo nunca importou. Agora que ele alugou para fazer isso aí. Tem um outro detalhe, porque além do lixo, do entulho colocado, tem um animal que fica aí. E os moradores estavam dizendo que esse animal fica uivando a noite inteira. Não deixa a gente dormir também. A gente já não dorme, né. E aí com o animal, não deixa a gente dormir também. Certamente numa área sem proteção, talvez até maus tratos também. Talvez até maus tratos. Não dá para ver direito, mas com certeza. Ele fica aí uivando a noite inteira? Inteira, ele não tira. Desde quando ele começou a mexer aí, ele já trouxe esse cachorro. E aí é barulho o dia inteiro? É. Até que durante o dia não, eu também não fico em casa, né. Mas à noite, ele uiva a noite inteira. O que traz preocupação também em relação aos maus tratos. É. Também, coitado do cachorro. Tem nenhuma casinha, não tem nenhum nada, tampada, tudo a céu aberto. Coitado. Então é isso que os moradores aqui do Barra Vento querem, né. Que o poder público venha aqui, dar uma olhada nesse local, verificar a legalidade ou não disso aqui. E até notificar o proprietário também. Porque o que eles temem é que o aumento de material reciclável aqui nessa área possa atrair insetos, bichos também como escorpiões, baratas e a insegurança, né. O que o vizinho falou, pode virar um ponte de droga, que a gente não conhece as pessoas, né. Porque a pessoa que vem, anda de madrugada, não é uma pessoa que está andando certo, né. É o Luares. Virar um ponte de droga, tráfico, essas coisas. Porque a gente se preocupa com isso também. Então é isso que os moradores querem do poder público para observar a legalidade desse depósito de material reciclável e saber se isso aqui é permitido, se não é permitido, numa área residencial como essa e quais os cuidados e orientações que deve ter. É isso que eles estão cobrando.